Não estão lavando nada. Não, na verdade, a gente tá aqui só... Se não lava, não fica. Adeus. Vamos colocar dinheiro na máquina? Não. Se não lava, não fica. Adeus. A gente lava. Não pode colocar uma só peça na máquina. É desperdício. Tem de estar cheia. É que eu costumo lavar a seco. Tá bom, tá bom. Esse é o cara. É a lista dos dissidentes que ele tirou da Alemanha Oriental por dinheiro. Ele fazia com que as pessoas transferissem seus bens pro nome dele. Menciona onde ele está agora? Ah, como o Steven disse, nada se sabe depois da queda do Moro de Berlim. É interessante. Também menciona um tal de Herman Essen. Quem é ele? Pelo visto, era bem contado entre os ricos alemães orientais. Intermediou as transações de Dieter. Um empresário político financeiro. Exato. Talvez nos ajude a achar Dieter. Como vamos achar onde ele está? Essas transações envolveram obras de arte. Eu tenho mais umas ligações nas galerias e museus de Berlim. Minha filha, você tem mais ligações do que conta de telessexo. Ai, não! Como é que eu vou recuperar o meu relógio agora? Não, não é que eu vou recuperar o meu relógio agora? Esse é o endereço que o meu amigo do Museu de Berlim me deu. Pelo visto, Herman tem uma bela coleção de arte. Isso é algum tipo de festa? Eu acho que não, amiguinho. O que é que eu vou recuperar o meu relógio? Dachlong? Herman Nessen era... Dieter von Hoffman. Sidney, você me mostrou uma oportunidade que eu tinha que aproveitar. Se alguém poderia achá-lo, seria você. Eu vou dar uma circulada. Desculpe, Sidney, mas a casa está sendo isolada. Amanhã eles examinarão o corpo e identificarão e a perícia inspecionará o lugar inteiro. Eu só quero violão. Bom, infelizmente, tudo o que acharem será confiscado. Seu amigo pode requisitar que devolva o violão. É claro. Está além do meu alcance. Pela porta da frente não vai dar mesmo. É, e muito menos pela dos fundos. O dono desta casa foi o último imperador da Alemanha. Não esqueça. Deve ser da família real há gerações. Viu tentativas de assassinato? Revoltas camponesas? Casos ilícitos com empregados? Mas do que é que vocês dois estão falando? De passagens secretas. Costuma passar por baixo da casa até um lugar seguro, um quarto a oitocentos metros, às vezes. Mas como você sabia onde era a saída? Experiência. E conhecimento. E um caminhão de cinco toneladas no meio do campo. Parece que a cobra ia escapar com o seu tesouro antes de ter o ataque cardíaco fatal. Tempo é tudo, né? É, a escada deve levar ao interior da mansão. Vamos ver o que há aqui. Para trás. Espera. Apesar de eu achar interessante quando você faz isso, se Von Hoffman tinha um caminhão pronto para levar tudo, é possível que ele já tenha... destrancado a porta. Apesar de eu achar interessante quando você faz isso, dinastia do rei Xin. Rei Xin? Primoroso. Van Gogh? É um Van Gogh. E olha isso aqui. A estátua de um cara com um bigolim. Nossa. Outro Picasso. Isso aqui parece uma casa de leilão, né? Onde é que está o violão? Ô, George. Sua Majestade. Eu vou ter, senhor. Eu vou ter, ur fundais acolhados. Eu vou ter a Selerca. Eu vou terowymga quieto todo depois da manhã. Eu vou ter mais tarde. Eu vou ter mais tempo. Porque a você, formalmente, não tem tempoamos. Tchau, tchau.